Você sabia que os chineses utilizam óleo de esgoto para cozinhar? Acontece que na China, em um hábito muito comum, tanto por parte da população como também dos turistas, comer frituras em restaurantes, lanchonetes. Mas o que muita gente não sabe é que muitos desses estabelecimentos utilizam óleo reciclado de esgoto, também conhecido como óleo de sarjeta. Acontece que reciclar óleo de dejetos de fábricas, por exemplo, não é algo ilegal lá na China. Porém, muitos visam lucrar ainda mais e resolvem comprar esse óleo de sarjeta, que é mais barato. O problema é que isso acabou estimulando um tipo de mercado negro que comercializa esse tipo de óleo. E hoje, estima-se que 12% do óleo usado nesses estabelecimentos citados no começo do vídeo são provindos desse tipo de mercado. Bom, obviamente, além de ser algo extremamente nojento, você deve imaginar que comer essas frituras não é algo nem um pouco saudável. Pode causar desde diarreia, vômito e até câncer de fígado e intestino.